Olha, uma operação conjunta entre o Ministério Público e a Polícia Militar de Minas Gerais e do Estado do Espírito Santo resultou na prisão de 16 pessoas. A Operação Catarsis III, realizada em Governador Valdários e em Mores também, e em outras cidades, né? Ah, a Alessandra Garcia tá acompanhando isso aí, vai trazer pra gente a informação da... Eu já vi imagem ali de dinheiro, droga, arma de fogo. Você que vai contar, Alessandra, boa tarde pra você. Ei, Nico, boa tarde pra você, boa tarde pra todos que estão aqui conosco nesse finalzinho de semana. Então, Nico, essa mega operação que envolveu aí o Ministério Público e também as Polícias Militares dos Estados de Minas Gerais e também do Espírito Santo, o foco dessa mega operação foi organizações criminosas com atuação no tráfico de drogas, no tráfico de armas, homicídio, lavagem de dinheiro e também associação para o tráfico. 21 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Cariacica, também Baixo Guandu, no Espírito Santo, Belo Horizonte e aqui na nossa região leste e nas cidades de Aimorés e aqui Governador Valadares. Desse total, 18 mandados foram só no Estado Mineiro. Além desses mandados de busca e apreensão, foram cumpridos também 15 mandados de prisão dos 20 expedidos pela Justiça. Já foram cumpridos nesses dois Estados e desses aí, 16 pessoas já foram presas. Aproximadamente R$ 29 mil em dinheiro foram apreendidos, além de drogas e outros objetos. Nico, a gente vai ficar de olho aqui, sempre acompanhando essa situação, para trazer atualização aqui para o pessoal que nos acompanha. É com você. Obrigado pela informação, Alessandra. Acompanha de perto aí. É, 16 pessoas detidas, né? Olha o tantão de dinheiro lá na mesa. Eita, nossa, vou te contar um negócio. É, é.